Um dos itens indispensáveis de casamento é o buquê da noiva. Clássico e essencial para o grande dia, eles simbolizam a vida, a pureza, a doçura, a ternura. Com todo o toque de elegância e sofisticação que tem, esse acessório merece ser guardado com muito carinho, como uma lembrança única do grande dia. E vou te falar, existem várias formas criativas de eternizar o buquê e transformá-lo em uma decoração encantadora. Você vai entender o que eu estou te dizendo. É, minha gente, quem nos ajuda com isso é a design floral Ana Pimentel. Ana é uma artista. Ana, seja muito bem-vinda, eu já estou impressionada com as suas coisas. Obrigada, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Você viu que o cenário tem flores, então ficou todo mundo combinando com você hoje. Sim, ficou perfeito, muito interessante, muito bonito aquilo. Toda a estrutura da TV, muito bacana, adorei conhecer um pouquinho da... Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Ana, conta para mim como surgiu esse seu trabalho com as flores. Olha, eu iniciei durante a pandemia mesmo, porque ficamos fechados, e acho que esse segmento cresceu muito durante a pandemia. E comecei a fazer arranjos e buquês para presentear, assinatura floral para as pessoas presentearem em casa, enfim, né? E aí, a partir desse primeiro contato, esse universo das flores nos abrange, nos completa, nos preenche, porque é uma alegria imensa esse contato, nos conecta, que eu acho que foi o que todos buscaram durante esse período, ter sua plantinha, ter essa convivência, cuidar melhor da casa, e fazer disso, né? A sua alegria ali, chegar aí no seu hall de entrada, ter uma flor, cada semana uma cor, uma nova descoberta, uma nova espécie diferente, né? No Brasil, a gente não tem tantos mercados que oferecem flores, né? Então, assim, esse contato com novas e diversas espécies. E dessa demanda, as pessoas foram, ai, mas eu que gostaria de guardar o buquê, eternizar, e aí teve um crescimento das flores secas. E eu fui pesquisar, né? Fiz minha formação com a Escola Brasileira de Arte Floral, lá de Olambra. Que legal! E aí, iniciei esse processo, que é muito experimental, intuitivo, né? Vai começando de secar as flores no varalzinho, que tá ali, né? Que tá ali, que é o varalzinho. Então, você ganha um buquê, por exemplo, e você chega a lavar. O que você faz com as flores, pra deixar ela ali? Não, a gente recebeu o buquê, né? Ou seja, uma assinatura que é floral semanal, ou um buquê de casamento, enfim. Você vai limpar as flores mesmo, tirar todas as folhas, porque as folhas acabam absorvendo água também, então ajuda no processo de desidratação. E aí, você vai separar as espécies, né? Rosas, determinadas espécies vão melhor secando de cabeça pra baixo no varal. Então, você faz só os maços. Eu utilizo elástico, cordãozinho, amarro isso. Isso pode ser feito na sua própria casa, num apartamento. Você pode desidratar numa área de serviço. Não pode receber sol direto durante esse processo. Não pode ter umidade, né? Que atrapalha no processo das flores, de secagem. E elas ficam lá por um período. E aí, você vai, é interessante, gostoso, ir observando esse processo. Porque, né? Se você recebe um buquê, algumas flores desidratam com esse calor que a gente tá vivendo nesse momento. Isso interfere também. Então, algumas flores, você tem um processo sete dias, né? Essas flores mesmo, elas estão com sete dias, que estão aqui. Que estão aqui. Então, se você quiser observar aqui, ó. Eu vou até passar aqui na frente, tá, gente? Licença. Aqui, ó. Aqui, elas ainda estão com o caule verdinho, ó. Verdade. E quando você for observando que vai passando as semanas, ela vai ficar completamente marrom. Quando ela perde toda a quantidade de água dela. E tem folhagens, como o eucalipto, que ele desidrata em dois dias. E o eucalipto é interessante, porque tem um aroma gostoso pra colocar em casa. É uma planta muito utilizada em decoração, né? Ele tem uma corzinha agradável, que em qualquer ambiente vai muito bem. E ele, assim, tem um processo super rápido. Então, se veio o eucalipto no seu buquê, quando você receber, separa as espécies, né? Pendura lá de cabeça pra baixo. E, é, passado sete dias, quinze dias, você vai verificando e não precisa fazer mais nada. Mais nada. Deixou lá, passado esse processo, aí você pode remontar o buquê. E estão diversas espécies. Gente, que coisa linda. Tem até sementes, né? Então, é possível desidratar as folhas, as flores e as sementes também. Ana, que linteza isso. Exatamente, até num passeio, assim, de fim de semana, você tá numa fazenda, numa chacra, conseguiu colher, você faz essa experiência. Traz pra casa, pendura de cabeça pra baixo e já tem uma decoração lá pro seu cantinho. Como que eu cuido dela? Por exemplo, assim, né? Pra não juntar poeira, pra gente ficar meio atento, pra de repente não ir caindo. Sim. Aí, o que acontece? É soltar algumas com um ano, dois anos, vão se desgastando, vão perdendo a coloração. Pra você higienizar, a gente utiliza secador de cabelo no modo frio e dá uma... Mas, tira aquela poeira do dia a dia. A poeirinha, aham. Mas, em si, em mais, você não tem mais nenhum cuidado. Não tem desculpa pra não ter flores em casa sempre, né? E esse daqui, você fez com elas assim também? Esses são buquês, né? Jardins que a gente... Aí, o buquê de noiva, né? Que geralmente as noivas procuram e é importante elas saberem que tem um período. Elas precisam combinar isso antes, né? A cerimonialista... Hum, vamos ali. Fazer o... Vamos fazendo aqui. Então, a gente tem, utiliza aqui pro buquê de noiva, três técnicas. Tá. Algumas flores delicadas, a gente coloca em sílica, né? Que é um material sintético, em ambiente fechado. Então, pode utilizar esses potinhos que a gente tem em casa ou potinhos, enfim. Eu vou mostrar aqui pra eles, porque em casa o pessoal não tá vendo. Ah, sim. Não sei se eles conseguem. Ó, pra vocês verem. Vou virar ele aqui um pouquinho. Posso, Aninha, fazer assim só pra ver? Pode, pode virar. Que lindo! E aí você deixa... Essa é uma forma. Essa é uma forma também que você vai cortar, né? Com um alicate de poda, uma tesoura. Você corta e vai colocar aí dentro só a florzinha. Não sei se eles conseguem visualizar. Pode abrir. Que é só o meinho, só o meolinho. Isso aqui pra mim já tá bonito, tá? Então, aí depois você tem um universo de possibilidades. Dá pra montar cartão. E ela vai ficar aqui, ó, totalmente coberta. A sílica precisa cobrir toda a flor. Toda a flor. Você, quando cortou, colocou aqui, você vai colocar ela cobrindo mesmo aqui, ó, como tá aqui. Tá toda coberta. Ela tem que ficar... Importante que ela fique toda coberta, ó. Aqui ela ainda tá em processo, então ela tá ainda verdinha. Até que você observe, né, nesses potinhos aqui que você pode ter. Às vezes você quer presente de fim de ano, né? Um cartão mais afetivo, você pode montar. Ou você tem aqui a prensa também. É. Que dá pra fazer também até com livros antigos, né? Se você não tiver a prensa. A prensa. Você pode colocar as florzinhas lá. Daí, pra prensar, são as espécies, as florzinhas mais delicadas. Que, algumas, elas saem, né? Ó. Ixi, deixa eu ajudar. Acho que não tá saindo aqui. Foi. E aí tem tempo, né, o que você tava falando pra mim. É, por exemplo, ah, casou. Depois de quanto tempo que eu ainda consigo reutilizar e guardar o meu buquê? Então, a gente recomenda que o buquê chegue pra mim, ou pra quem for fazer o processo de eternizar o buquê, com 48 horas depois da cerimônia. Porque aí, as flores ainda têm que estar em água, na geladeira e em bom estado de conservação. Não pode estar murchinha, porque aí o processo fica, né, pode não ficar 100%. Então, eu coloco, ó, ele, papelzinho de folha manteiga e um intercalo, quando eu vou mudar a espécie, com outros assim, ó. E aí... Que delicadeza isso. Aí, esse, a gente tem aqui, ó, as moldurinhas, ó. E com... Pode ir colocando e montando os quadrinhos. Até em moldurazinha de porta-retrato. Que delicadeza isso, Ana. Então, esse é uma arte botânica chamada Oshibana, que é a forma de prensar e criar, assim. Aí tem algumas aqui. E ela vai ficando tão... É um processo gostoso de fazer, né? Porque você vai se surpreendendo com o resultado das florzinhas. Cada uma vai tendo... Ficando de um jeito, né? De uma forma. E pra você montar, ó, um cartãozinho, que coisa mais delicada, né? Receber um cartãozinho assim. Incrível. E é um quadro, é uma arte que você deixa na sua casa. É uma arte. Fica muito bonitinho e pode ser simples de montar e de fazer. É uma ótima terapia. Meu marido adora plantas e ele fala calminho, igual a Ana. Eu acho que as pessoas que gostam de flores e tal, elas têm essa coisa da tranquilidade, né? Da harmonia. É muito bonito, gente. Renanzinho é calminho também. Ele é. Ele é sim. E aí você vai conhecendo mais espécies, né? Esse aqui é o hibisco, ó. É uma folhinha de hibisco. Que é uma flor que a gente não consegue colher. Porque a gente acha lindo numa cerca viva, uma flor assim de hibisco, quando a gente pega pra levar pra casa, chegou, ela já põe no cabelo, na praia, né? Ela já tá assim. E aí você pode guardar dentro de um livro. E é interessante porque você vê a forma botânica dela mesmo, né? Que você não consegue ver tão perfeitamente assim, né? Exatamente. Gente, que lindeza! É uma média, assim, dependendo do trabalho que você faz, qual seria uma média pra você eternizar um buquê ou pra fazer algo pra decoração, por exemplo? Uma média de valores. Olha, os jardins, eu tenho modelinhos a partir de R$ 99,00. Que legal! E vão até... Aí depende do tamanho. Dependendo do tamanho, né? As molduras, que são os buquês de noiva, a partir de R$ 499,00. Que legal! Aí depende do buquê. Do buquê, do tamanho, do que quer. Exatamente. Nossa, dá pra gente mostrar ali pra vocês verem que lindo que tem aquele buquê ali do lado que ela colocou na moldura. Que lindeza! Uau! Muito... Olha isso! Que perfeição! As flores, né, vão ficando. Ana, que maravilhoso! Então esse é o da prensa. Ai, 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 desculpa. Não, não tem problema. E depois você fecha aqui, ó. E você já tem... Olha isso! Uma decoraçãozinha. Que você pode montar, enfim, fazer num papel, montar um cartão. Que lindo! Então a gente tem modelos assim. Tem o jardim. O jardimzinho, que é o que a gente viu ali. Exatamente. O jardimzinho, a gente utiliza uma base com uma espuma floral, né? A mesma coisa que quando a gente vai fazer arranjo em casa, né? Exatamente. Coloca essa espuma floral pra você... Aí, a parte da lateral, eu coloco esse musgozinho aqui, que já vem desidratado, né? Aham. Geralmente eu prendo ele com um arame bem fininho assim, pra fixar ele ali na lateral. Aí faz um ganchinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te fazer uma proposta, Ana. Esse do jardimzinho, eu achei a coisa mais linda do mundo. Pra gente não fazer algo correndo, você voltaria pra você nos ensinar a fazer isso em casa? Porque a gente já mostrou pra vocês como é que faz pra secar a flor ali, né? Ela já fez as molduras. E é uma maneira da gente fazer uma decoração linda pra casa. Lembra o pequeno príncipe? Pra Natal também. Fica lindo. Fica lindo. Prontas, né? Pra presentear. Presentear, fim de ano. Você volta pra ensinar a gente com calma? Claro. Porque isso aqui tá muito lindo. Claro. Espero que você tenha gostado. Claro. Eu adorei, sim. Adorei. Muito bonito aqui, né? Então, fique à vontade. A gente já espera a sua volta. Tá certo. Vamos marcar, sim. Vamos combinar com a Sônia, porque a gente quer fazer isso com calma pra você em casa aprender a fazer. E aí você ensina quais melhores flores que a gente pode fazer, porque isso também vai influenciar bastante. Tá certo, claro. Agradeço muito. Você de casa, sabe o que você faz? Você já aproveita, já entra no Instagram, que você vai ver as coisas lindas que ela tem lá, viu? E aí você já pergunta, fala, ah, eu queria fazer, eu queria... Faz. Aproveita. Arroba, taga, underline designer floral, e o telefone é o 12974105222. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que linda. As pessoas que cuidam de flores, a gente retribui assim, a gente vê flores em você. Muito obrigada por você estar aqui hoje, viu? Obrigada a você. Que lindo. Todos, a equipe toda. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Olha, Léo, eu estou boquiaberta com tamanha delicadeza dessas decorações. Ah, esse quadro que mostrou, que coisa linda isso, né? Pra ficar numa casa, uma decoração. Lindo. Lindo demais. Que trabalho incrível, né? Trabalho manual, bonito. É impressionante. Além de ser algo artesanal, é algo que te remete a uma lembrança muito especial, né? Sem dúvida. Então, além de decoração, ele traz um sentido pra sua casa, um sentido pra sua vida. Isso é muito bonito. Lindo mesmo. Lindo mesmo, né? Lindo mesmo, né? Lindo mesmo, né? Lindo mesmo, né? A CIDADE NO BRASIL